Elivaldo Barbosa de volta aqui ao Jornal do Piauí para trazer informações da política, dessa corrida à Prefeitura de Teresina e à Prefeitura dos Municípios também no interior do Estado. Eu vou convidar a Lídia Brito, que também está lá no CidadeVerde.com. Lídia, boa tarde para você. Seja bem-vinda, Lídia. Boa tarde, Joel, Celivaldo. Boa tarde a todos. Bom, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, a partir de agora, vão conosco montar um pouco desse cenário político no Estado do Piauí para a corrida de 2020, corrida eleitoral. Elivaldo, vamos começar falando um pouco a respeito da movimentação do Partido dos Trabalhadores através da candidatura do Fábio Novo, que dessa vez chamou um pouco a atenção para o discurso das oposições. E ao mesmo tempo falar de uma aliada de Fábio Abreu, que hoje buscou apoio em um dos partidos que estão compondo ao lado do candidato. Correto. O candidato do PT, Fábio Novo, está na reta final da preparação do plano de governo e já tem atividades previstas para domingo, quando começa a pravaler a campanha eleitoral. Fábio Abreu, candidato do PL, está em Brasília, cumprindo naturalmente a agenda parlamentar. O parlamentar não se licencia, permanece normal no mandato de deputado federal. Mas a companheira de chapa, vice-pastora Diana Carvalho, hoje teve uma missão importante, podia envolver a ala feminina do PTB na campanha da chapa PL Republicanos. Vamos acompanhar com ele, Valdo Barbosa, em tempo real. No PTB, o dia foi de manifestação de apoio da ala feminina do partido, a pastora Diana Carvalho, candidata à vice-prefeita na chapa PL Republicanos, liderada por Fábio Abreu. A presidente do PTB Mulher justificou o apoio e destacou a importância da mulher na política. Hoje nós mostramos um pouco dos nossos projetos para ela e assim nós já estamos em campanha. Então nós temos muitos projetos, cada um aqui tem seus projetos individual e temos projetos como PTB Mulher também, para poder agregar essa gestão que nós temos certeza que é a próxima gestão, nós vamos estar junto com essa chapa majoritária, atuando por Teresina. Nós acreditamos como mulher que nós temos uma força, nós temos uma vez, nós temos uma voz, onde nós vamos caminhar trazendo essa unidade. E o olhar de cada mulher aqui, por exemplo, presente, é um olhar específico na educação, no esporte. Eu entendo como candidata à vice-prefeitura que a gente precisa destas mulheres inseridas em suas regiões específicas, para que a gente traga projetos que vão beneficiar não somente uma particularidade das mulheres em Teresina. Para Diana Carvalho, a prefeitura precisa ter políticas para a mulher em várias áreas. Nós vamos estar caminhando sempre bem alinhado. Eu e Fábio Abreu temos os pensamentos muito bem definidos, né? Eu protejo bem e defendo bem o plano de governo da nossa gestão, porque ela tem essa visão de integralidade. No PT, o candidato Fábio Novo trabalha no fechamento do plano de governo e já adianta alguns pontos, algumas prioridades. Na área da educação, nós queremos investir maciçamente em mais vagas de creche. Na área da saúde, nós queremos integrar mais o sistema, informatizar, fazer com que a gente tenha situações como as consultas por especialidades, que também hoje é uma demanda muito reprimida que nós temos. Geração de emprego e renda e identificar as ideias criativas de pessoas que estão produzindo, estimulá-las com crédito desburocratizado. Para Fábio Novo, cenário com muitos candidatos favorece a estratégia da oposição. Nós estamos apresentando um plano muito pé no chão, com muito gás e com muita vontade de trabalhar pela cidade. E eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Por isso que a gente está crescendo. Elevaldo, tem uma coisa que Fábio Novo põe e que, de fato, é preciso ser considerado. São 13 candidatos, claro, 12 de oposição, um de situação, e toda a oposição, assim como o candidato também da situação, Cláudio Montezú, todos eles estão fazendo um dever de casa, de preparação, de conhecer a cidade, de debater no mais alto nível a cidade de Teresina. Olha, Joel, se eu conversando assim antes mesmo da entrevista, eu percebi no candidato Fábio Novo uma disposição muito grande e uma confiança muito grande num quadro aí totalmente embolado, digamos assim, num primeiro pilotão de candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. Ele pretende aí pelo menos quatro, os quatro candidatos dos partidos maiores aí, embolados na disputa com um resultado absolutamente imprevisível. Fábio Novo mantém uma agenda movimentadíssima, sempre tem mantido agora na pré-campanha e já começa no próximo domingo com uma reunião com comitês de candidatos a vereador, que entende o candidato que a mobilização dos candidatos proporcionais, ou seja, a Câmara Municipal, é um fator importante para dar volume à campanha. E associado ao plano de governo que ele está lá concluindo agora com pontos importantes na área de saúde, na área de segurança também, que mesmo sendo uma atribuição constitucional do governo do Estado para cima, mas ele afirmou que se eleito no dia 2 de janeiro já vai ter uma audiência com o governo do Estado para tratar da segurança em Teresina, inclusive com mecanismos próprios da Prefeitura. Ou seja, são candidaturas que não estão apenas para marcar posição, apenas para participar de forma aventureira de uma campanha eleitoral. Não é, estão realmente debatendo. Agora, e eu aproveito, Lídia, peço a sua opinião a respeito desse assunto também, que trouxe o Elivaldo Barbosa, acrescentando um outro dado. Nós temos hoje quatro candidatas mulheres como candidatas à prefeita e candidatas à vice, em algumas chapas até 100% femininas, como é o caso da chapa de Jéssica Fonseca. Me parece que as mulheres estão demonstrando o preparo que de fato tem e agora emprestando cada vez mais esse preparo ao debate político. Teresina nunca tinha tantas candidatas assim, né? As mulheres estão em busca de espaço, Joelso. Apesar de toda dificuldade que elas ainda enfrentam dentro dos partidos políticos, um ambiente ainda muito masculino, onde as candidaturas de homens têm prioridade para os partidos, as mulheres estão fazendo o seu trabalho, buscando esses espaços. São duas candidaturas totalmente femininas, tanto a de Jéssica Fonseca, quanto a de Lucineide Barros, do pessoal. As duas têm vice, mulheres, então são chapas puras, chapas puras mulheres, né? Então, as mulheres... E essas candidaturas femininas são importantes também porque elas incentivam esse movimento feminino dentro dos partidos. Ainda é muito... De uma forma muito tímida, esses movimentos de mulheres dentro das legendas, mas a gente já percebe, vê aí o PTB, mulher, apoiando a pastora Diana do Republicanos. Então, é importante ter essas candidaturas majoritárias femininas para reforçar esses movimentos dentro dos partidos, Joelso.